Uma escolha difícil no posto. Eu tô tendo que complementar com o meu dinheiro o vale que a minha patroa me paga, porque não dá. Em uma semana, o preço do litro do etanol subiu em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. A alta média foi de 2,1%, chegando a quase 4 reais. Segundo o relatório feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, em apenas duas capitais o combustível ainda é vantajoso, Cuiabá e Belo Horizonte. Nem em capitais de estados que produzem muito etanol está valendo a pena, como é o caso de Goiânia e São Paulo. O combustível é mais vantajoso se o preço for no máximo 70% o da gasolina. Isso porque o etanol rende menos. A conta é simples, divida o valor do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for 0,7 ou menos, o álcool é mais barato. O principal motivo para as recentes altas está no campo. É que a produção nas usinas atrasou. Em função do período seco do ano passado, para você ter uma ideia, nós produzimos agora no centro-sul do Brasil, na primeira quinzena de abril, 30% a menos de cana e 22% a menos de etanol do que o mesmo período do ano passado. A expectativa é que em 10 dias chegue combustível novo ao mercado e os preços comecem a cair. E enquanto isso... Evitar de andar, tem que ficar em casa, entendeu? Quem pode ficar em casa, fica em casa.